Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em Obadias, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Assim está escrito na Palavra de Deus. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. E agora a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Assim está escrito na Palavra de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a imansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Que Deus nos abençoe.